Quero saudar a toda a Mãe da Igreja com a paz do Senhor, amém? Convido para cantarmos o hino 525 525 Já refugia a glória eterna De Jesus, o Rei dos Reis Leve o reino deste mundo Seguirão as Suas leis Os sinais da sua vida Faz de volta o caravê Leve o reino, o reino, o reino Glória, glória Aleluia Glória, glória Leve o reino, o reino Leve o reino, o reino Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Leve o reino Leve o reino Leve o reino Glória aí Glória, glória adem Glória, glória, aleluia, defendo o rei de Deus. Todo o rei pode dar uma ação vir a julgar. Todos grandes e pequenos, os juízes são de cara. Todos grandes e pequenos, os juízes são de cara. Deus te abençoe, defendo o rei de Deus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, defendo o rei de Deus. Glória, glória, aleluia, defendo o rei. Música Música Aleluia, glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Música Música